Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo, meu nome é Janderson de Souza Esse aqui é o canal para nós, de bom, como vocês puderam ver aí no início do vídeo, faltam 8 dias para minha competição, rapaz É, e tão menos para mais um treino, e hoje o treinão é de costa, e hoje a gente vai falar uma série de coisas aí também Sobre a preparação mais especificamente, então vamos nessa Eita porra aqui, não quer abrir a porra do carro, desgraça Vamos aí Agora foi Que bom né rapaziada, tirando o inchaço de ter acordado há pouco tempo Essa é a cara da preparação, o rosto já fica no fundo, ficando meio velho, já aparecendo uns negócios aqui Mas é que tá secando pai, momento agora de depretar o shape total A gente tá zero carbo, agora zero carbo total mesmo Até a bananinha que a gente tinha ali um pouquinho antes do treino tá indo embora Caralho, mó espinhão aqui ó E daí? É, a bananinha não tá fazendo mais parte do plano, então vamos embora cara, agora é depretar total A gente já vinha com carbo baixo, e agora vamos zerar a estratégia do meu coach Inclusive se você estiver precisando de um coach, tá, David A, é o nome dele Procura ele lá no Insta lá, cara inteligente, conhece demais, sabe muito, tá me ajudando bastante nessa preparação E é isso família, tem muito mais o que dizer não, vamos pro treinão que hoje tem um baita treino de costas Simbora pai É família, então é isso, acabei de chegar aqui na academia agora Deixa eu sair aqui dessa desgrama E bom, a cara vai melhorar ao longo do dia, né Essa daqui é a mistura da depretação, né, que a gente tá secando bastante Junto com esse lance de ter acordado há pouco tempo Sair daqui, ainda tenho que comprar ovo, porque tô comendo em média 10 ovos por dia Na verdade 10 claras, né, gema já não faz parte da minha dieta E é isso, agora é chegar aqui e treinar, vamos que vamos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bom rapaziada, então é isso, fui do treino Acabei de fazer o aeróbico também, todo cagado, todo suado Mas, é isso, vamos embora Sim Valeu, valeu pai, tamo junto Valeu, valeu Dando uma passadinha aqui no mercado Comprar aí uns ovinhos também, tava faltando lá, tá pra acabar o meu E é isso, mano, vamos que vamos O trabalho tá sendo feito, vale ressaltar Tchau Glenn Bom família, então é isso aí Acabei de fazer agora meu pós-treino aqui Esqueci de dizer pra vocês o que eu como no pós-treino Mas vai aparecer aí na tela agora pra vocês Bom família, então é isso Já tô devidamente arrumado, agora eu vou trabalhar A vida que segue, nada mudou Costumo dizer muito que eu sou um cara normal O que é um cara normal? Um cara normal é um cara que gosta de tomar uma cerveja Que come uma pizza de vez em quando Que gosta de sair com o filho E comer à vontade as coisas que ele quer Porém eu gosto de ter um shape em dia E o que eu já falei aqui outras dezenas de vezes né Mano, se eu sou um cara normal E consigo colocar um shape Beleza, qual a maior sensação Uma das melhores sensações que o ser humano tem É de se superar, então se eu consigo colocar um shape Eu penso, eu posso competir Já competi uma vez e tô indo competir pela segunda vez Então eu tô falando isso daqui de maneira aleatória No meio do vídeo, é porque eu esqueço de falar E eu sei que tem muita gente chegando nova Inclusive o canal tá com um baita engajamento Gostaria de agradecer desde já Todos vocês estão colaborando, deixando o like Pois isso tem a ajudar demais Já preparei minha marmita aqui Como vocês sabem, preparo a marmita aqui na casa de mamãe E agora eu vou trabalhar Vamos à luta E nada mudou E tem uma novidade pra seguidores antigos né Porque sempre ouvi falar que ou eu vou de moto Ou eu vou de ônibus Mas eu tenho uma novidade pra vocês aqui Que tem me ajudado pra caramba A chegar até o trabalho Beleza Tchau mamãe A senhora também, fica com Deus Rapaz O que é que temos aqui ó Uma bicicleta Na verdade é um cacarequinho né Uma bikezinha bem velhinha Por que que é uma bikezinha bem velhinha? Porque como vocês sabem Eu trabalho bem distante do trabalho Mas muito menos Vocês estão ligados né Eu levo 2 horas de ônibus pra chegar até lá Então óbvio que não dá pra ir de bicicleta É complicado De moto é um pouquinho mais rápido Porque a gente pega umas viagens expressas Eu chego até a pagar pedágio pra chegar no meu trabalho Mas enfim A bicicleta Eu comprei um cacarequinho Uma bicicleta desse nível aqui né Que vocês puderam ver né Bem uma senhora Mountain Bike Mas porque eu vou com ela Até o centro da cidade Até o ponto de ônibus Prendo ela lá E... Bom Deixo ela presa ali no centro da cidade Até a hora que eu volto ao trabalho Graças a Deus ninguém roubou Por que que não roubou? Porque é um cacareco Mas vamos deixar de falar um pouco né Vamos trabalhar E continuar o vídeo Porque Nada mudou por aqui Uma hora depois Uma hora Uma hora que nada Levei mais de duas horas pra chegar aqui mano Ainda peguei uma blitz ali da polícia militar Tava dentro do ônibus ali Atrasou tudo Mas enfim Cheguei Tenho que trocar de roupa rapidinho Vou bater meu ponto E vou ali embaixo Que eu vou mostrar o shape pra vocês E preste atenção aí Porque vai ser a última vez Que eu vou mostrar o shape Antes da competição Porque agora Vocês só vão ver esse corpite aqui No palco Então vamos embora E aí Tchau 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 E bom família Então é isso Esse daí é o shape agora Antes de começar a pick week Se você não sabe o que é a pick week É a semana final ali A semana onde a mágica acontece Onde dizem que a mágica acontece Na verdade Diante da dieta que a gente está fazendo Meu corpo já deveria estar bem depretado Eu já estou com a cara Parecendo a cara da minha mãe Seca Praticamente sem gordura nenhuma Nessa parte aqui Que é bem coisa da minha família Já está caindo Quase parecendo uma cara de gudogue velho Mas o shape não seca Inclusive eu mandei mensagem Para o meu coach ainda há pouco E falei com ele Da dificuldade que eu estou de secar o shape Ele falou Mano está tranquilo Relaxa Está dentro do esperado Vamos ver Minhas costas também Eu não consegui posar de costas ali Da maneira devida Porém Vou deixar uma foto aqui agora Para vocês verem Como que eu vou encaixar a foto lá E eu posso garantir para vocês Que a minha foto está muito melhor Do que essas costas Que apareceu nesse vídeo aí Bom rapaziada Espero contar com vocês Agradeço todo mundo Que está me mandando minha boa sorte Que está deixando mensagem aqui Em todos os vídeos Mano Obrigado mesmo de coração E vamos para cima Vamos com tudo Estou dando o meu melhor E vou mostrar Que a gente que é um cara normal Também consegue Se embora E vou mostrar